Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Um momento muito especial para a sociedade esportiva Palmeiras. Um momento muito importante. Nós que montamos o elenco qualificado, nós que temos grandes objetivos para o ano, e estamos aqui agora apresentando o Gustavo Scarpa, um desejo meu, em particular, de toda a diretoria, como também de todos os torcedores. O Scarpa é um dos melhores jogadores do Brasil, dispensa comentários, e nós estamos, nesse momento, muito felizes pela contratação do atleta, que vem somar, que vem potencializar esse grupo que hoje já é bastante forte, bastante qualificado. Eu desejo muita sorte, e vou dizer aqui aos senhores o que eu falei para o Scarpa quando ele chegou. você está em casa, mostre o seu futebol, esteja à vontade, com certeza, você dará muita alegria à nossa torcida, torcida que te recebeu de braços abertos, que tem muita esperança no seu futebol, como todos nós, que você tenha um ciclo conosco de muitas conquistas, de muitas vitórias, de muitos títulos. Muito bem-vindo. Obrigado. Só também agradecer, Scarpa, a confiança que você nos passou, fazer um agradecimento também ao seu pai, que comprou a ideia com a gente, aos seus representantes, que foram absurdamente profissionais, não fizeram leilão nem nada, foram bastante sabendo de tudo que é o projeto do Palmeiras. Então, fica aqui, muito obrigado mesmo, sei que você tinha diversas outras situações e preferiu o Palmeiras, que estava no seu coração. Então, a gente agradece, aqui tem um livro da nossa história. Coloca a camisa primeiro aí para ele. Obrigado. 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 Aqui, como eu te disse, é o livro da nossa história. Com certeza, vamos trabalhar para aumentar ele bastante, com muitas conquistas aí. Está bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Beleza, gente? Boa tarde a todos. primeiramente, queria agradecer muito a Deus por essa oportunidade, por esse sonho que está se realizando hoje. Agradecer todos os envolvidos na negociação, o Maurício, o Matos, a Leila, o pessoal todo da Crefisa. Muito obrigado pela confiança. Sei que a responsabilidade vai ser muito grande e sei que estou preparado para enfrentar esses desafios que vão chegar para mim. E espero que eu consiga ser muito feliz aqui, se Deus quiser. Alô, alô, boa tarde. Boa tarde. Boa sorte também. Obrigado. Queria que você falasse da sua expectativa no Palmeiras. O próprio Alexandre Matos falou que existiram outras propostas. Por que do Palmeiras? E que também você falasse do Fluminense, dessa sua situação na saída do Fluminense. Ainda existe uma questão jurídica a ser resolvida. Como está a sua cabeça em relação a isso? Por que você estaria tão confiante em vestir a camisa do Palmeiras, mesmo com essa batalha jurídica com o Fluminense? A expectativa é muito boa em vestir a camisa do Palmeiras. Como eu disse, vai ser uma responsabilidade muito grande, porque está todo mundo depositando extrema confiança no meu trabalho. Tenho certeza que eu serei capaz de fazer jus a essa confiança que todo mundo está tendo em mim. A questão do Fluminense está rolando ainda. Pode acontecer alguma... O Fluminense recorrer na questão jurídica e tal, mas eu não vou entrar muito em detalhe, até porque não sou especialista nisso. Mas eu tenho certeza que o melhor vai ser feito, como já está sendo feito. E o resto... Foram mais duas perguntas, mas eu não me recordo. O Palmeiras é um desejo antigo dele, e o meu também. Eles, como eu disse, fizeram um grande esforço para me trazer, em outras duas oportunidades que não foi possível, concretizar a negociação. Mas assim que apareceu a real oportunidade de vir, eu não pensei duas vezes. Sou muito grato a Deus por estar realizando esse sonho de vestir uma camisa tão grande como a do Palmeiras. E espero poder mostrar dentro de campo tudo aquilo que eu sou capaz. Boa sorte, Scarpa. Como é que foi ser para você o jogador mais badalado e disputado dessa janela de transferência? Olha, foi muito diferente, né? A situação que eu nunca tinha vivido antes. É meio estranho assim, né? Você ligar a TV e toda hora o pessoal está falando de você. Eu até evitava, porque... Por mais que você tenha uma cabeça boa, isso acaba mexendo com o psicológico. Mas eu tenho certeza que eu vou lidar com tudo isso da melhor maneira possível. Como eu disse, a expectativa de todos é muito grande. Eu também criei uma grande expectativa em vestir essa camisa do Palmeiras. Tenho certeza que com o meu esforço do dia a dia, eu vou fazer valer a pena todo o esforço que foi investido em mim. Tudo bem, Scarpa, aqui à sua direita, por favor. Você travou praticamente uma batalha também entre os grandes aqui de São Paulo, né? O trio de ferro mostrou interesse no seu futebol. E eu queria saber se, de fato, você chegou em algum momento a estar perto de algum dos rivais. E como é que foi para você ficar esse tempo todo vendo já todo mundo trabalhando, iniciando o trabalho e você imaginando que tinha que resolver logo a sua situação? Então, como eu disse anteriormente, Palmeiras se tornou prioridade uns dois anos quando começou o interesse deles por mim. E a empresa que agencia a minha carreira sempre filtrou bastante as coisas até chegar a mim. Chegaram as propostas, mas eu já estava meio penso assim para o lado do Palmeiras e tive a certeza que é o melhor lugar para eu estar hoje. Tenho certeza que eu vou crescer bastante aqui dentro e espero que eu possa aprender e se tiver alguma coisa para ensinar e que juntos a gente possa conquistar muitos títulos. Scar, tudo bem? Tudo bom. Sucesso, boa sorte. Obrigado. Obrigado. Não só o Fluminense e os times do Rio. Durante o Campeonato Brasileiro, a gente acaba visitando alguns centros de treinamento e nenhum se compara à Academia do Palmeiras. uma estrutura surreal. Eu fiquei mesmo admirado porque nunca tinha visto uma estrutura desse nível. Tudo que um jogador precisa para poder render o teu melhor tem aqui. Profissionais excelentes. Já aprendi muito nesses poucos dias que estou aqui. Eu tenho certeza que eles têm o melhor para mim, que eles vão tirar o meu melhor e que juntos a gente vai conquistar muitas coisas. Scarpa, durante esse embrólio todo, e depois do que aconteceu, do passe e tal, o presidente do Fluminense e alguns diretores falaram que você agiu de má fé. Como é que você viu essa declaração e o Henrique Dourado está querendo sair de lá também? Você acha que ficar no Fluminense hoje é uma fria por tudo que eles devem, por tudo que eles não pagam? Olha, na questão de má fé, eu já não acredito nisso porque duas coisas, quem me conhece mesmo sabe do meu caráter, da pessoa que eu sou. E outra, a causa foi vencida, né? A princípio na justiça, então quem estava agindo de má fé, quem estava sendo injusto, não era eu, era o Fluminense comigo. Claro que não a instituição, a instituição não tem nada a ver, é maior do que o Gustavo Scarpa, ou do que qualquer pessoa que passa pelo clube, ou que administra o clube. Mas o que eles estavam fazendo comigo era injusto e não era a opção que eu queria, que eu sonhava, até porque por mais que eu não tivesse ganho nenhum título de expressão no Fluminense, a minha história lá dentro é bonita, para quem me acompanha desde quando eu cheguei em 2012. E não era a maneira que eu sonhava em sair, mas foi a última opção. Praticamente eles escolheram por mim, não foi uma escolha minha, foi o que me restou. Então, não foi má fé, pelo contrário, lutei pelos meus direitos, como eles disseram na entrevista, Paulo Autuori, que é um dos caras mais capacitados e inteligentes no meio do futebol, na posição que ele exerce. Mas eu tenho certeza que se ele desse uma entrevista hoje, como ele tinha acabado de chegar, ele teve que se expor, falar. Talvez, acho que até ele não acreditava no que ele falou, acho que se ele desse uma entrevista hoje, ele não repetiria o que ele disse. Mas eu tenho certeza que tudo vai se resolver bem, como já está sendo resolvido. Olha, eu não queria falar que ficar é uma fria, até porque, infelizmente, hoje, vamos pegar uma frase fora de contexto, a Scarpa fala, ficar no Fluminense é uma fria. E eu não quero dizer isso, mas quando eu estava negociando o Palmeiras e o Fluminense, e alguns jogadores estavam sendo envolvidos no negócio, aí todo mundo, pô, não sei quem não quer ir para o Fluminense, pô, você não está bravo com o cara? Falei, cara, eu entendo o lado do jogador, talvez eu não iria. Então, eu entendo, entendi toda a negociação e, como eu disse, não era a maneira que eu queria sair, mas foi a última opção que me restou. Scarpa, falando dentro de campo, muita gente se surpreendeu com a tua contratação, porque o Palmeiras já tinha contratado o Lucas Lima. E, para muita gente, vocês jogam na mesma função, vocês são excludentes. Agora, eu queria saber de você. É claro, quem vai decidir isso é o Roger. Mas os dois podem jogar juntos, no mesmo time? Acredito que sim. Ainda bem que você finalizou bem, né? Quem decidiu é o Roger. deixar esse problema, esse bom problema para ele. Acredito que eu e o Lucas, a gente possa jogar juntos. Mas, como você bem disse, o Roger que vai decidir. Não só eu, mas ele também. A gente vai ter que mostrar dia a dia que a gente tem capacidade mesmo de ser titular. E eu também não tenho preferência nenhuma por posição. Estou aqui à disposição do Palmeiras, do professor Roger, para ajudar o elenco. Gustavo, boa tarde. Boa tarde. Você disse há pouco que o Palmeiras se tornava a melhor possibilidade para você seguir a sua carreira. Quando que o Palmeiras entrou efetivamente nessa conversa para te trazer para cá? E o que acabou sendo decisivo que faz com que tu entendas que aqui é o melhor lugar para te jogar? Eu acredito que começou no final de 2015 o interesse do Palmeiras. Algumas negociações não se concluíram, não por causa da minha decisão. Até porque, por mais que vir para o Palmeiras fosse algo que todo jogador sonhava, eu nunca pedi para o Fluminense para sair, nunca mostrei insatisfação com nada. Mas, sem dúvida, a estrutura do Palmeiras, o que essa camisa representa, o peso que tem. E, mais uma vez, o esforço que todos fizeram para que eu pudesse estar aqui acabou pesando bastante. Gustavo, você vinha fazendo uma espécie de pré-temporada particular, um treinador contratado. O Roger disse ontem que talvez ainda nesse domingo você não tenha condição de jogo. Você já tem uma ideia mais ou menos da tua condição física? Quando você pode estrear com a camisa do Palmeiras? Então, eu não tenho noção, assim, do dia exato. Mas, como você bem disse, eu vim treinando desde o dia 15 de dezembro. Eu estou treinando. Primeiro, eu comecei com uma programação que os fisiologistas do Fluminense passaram no grupo, as três semanas de treino. E aí, quando deu dia 3 de janeiro, eu contratei um personal e comecei a treinar no campo, treinos mais intensos na academia. Então, acho que eu não estou muito atrás do pessoal que se apresentou, mas eu sei que eu tenho muito a melhorar ainda e tenho certeza que a qualidade dos profissionais aqui vai me ajudar a ter condição de jogo o mais rápido possível. Scarpa, aqui. Bom, você chega do Fluminense, você chega de um clube carioca, qual é a sua visão que você já tinha do Palmeiras e agora eu chegar também nessa linha de toda a estrutura que você vê, não fazendo um comparativo, mas te surpreende a estrutura do Palmeiras? É realmente um clube que você já, logo de cara, já vai ver que tem alegria e terá muito orgulho de vestir a camisa? Sim. Às vezes que eu joguei contra o Palmeiras, eu percebi, senti a pressão que era jogar aqui no Allens. e assim, todos os jogadores conversam entre si e acabam mencionando estruturas dos lugares que já passou e a galera sempre mencionava a estrutura do Palmeiras e você cria uma expectativa e aí quando eu cheguei aqui conseguiu superar ainda as expectativas que eu tinha que eram grandes. Como eu disse, fiquei muito admirado com a estrutura, tenho certeza que eu vou me sair muito bem aqui. Ao longo da novela, da tua negociação, do interesse de outros clubes, todo mundo ficava tentando palpitar qual seria a tua escolha, de repente, lá no São Paulo ele vai ter mais espaço, no Galo ele vai ser titular absoluto, e aqui no Palmeiras não, aqui no Palmeiras não tem só o Lucas Lima, tem muitos outros jogadores, por que você optou justamente pelo time que vai ter mais concorrência até para você ser titular? Então, concorrência nunca foi um empecilho na minha decisão, pelo contrário, acho que a concorrência ela te motiva a ser melhor a cada dia e é claro que o status hoje do, o meu status, Gustavo Scarpa é um grande jogador titular em qualquer equipe, mas se eu não mostrar no dia a dia, se eu não fizer por merecer, não importa o que eu já fiz, o que eu fiz há dois anos, há três anos atrás, eu tenho que mostrar a cada dia, não só eu, como todos aqui, independente do status do jogador, e eu tenho certeza que eu dando o meu melhor, eu tenho condição de jogar, mas sempre respeitando o espaço do meu companheiro, como eu sempre fiz até hoje, nunca precisei usar subterfúgios para realizar meus sonhos e vem dando o certo, eu tenho certeza que é o melhor caminho. Ok, boa tarde Scarpa. Boa tarde. A sua contratação reacendeu uma brincadeira entre os torcedores, questão de chapéu, o pessoal brincava muito disso quando o Dudu foi contratado, e ele até chegou a fazer um gol num clássico e tirou o boné em alusão a isso, como é que você vê essa situação? Você espera repetir o sucesso que o Dudu está tendo aqui no Palmeiras? Sim, o Dudu vem sendo peça-chave para essa equipe do Palmeiras na conquista da Copa do Brasil, do brasileiro, e assim, a questão de chapéu, essas coisas, eu deixo essas brincadeiras para os torcedores, até porque eu sou mais tranquilo, sou mais na minha, não gosto de me envolver em polêmica, essas coisas, até porque depois a galera enche o saco na internet, então eu evito, deixo isso aí para o pessoal. Você falou um pouco sobre tomar água com os dirigentes, não a instituição fluminense, mas com os dirigentes do Fluminense, imagino que além da dívida que o clube tem com você, isso também ajudou a tua saída, até o Diego Calavariere falou um pouco sobre como foi a atitude com ele recentemente, queria que você falasse como tem sido a atitude dos dirigentes do Fluminense com você nesse momento para a gente entender um pouco melhor o porquê da saída. Na verdade, desde que eles ficaram cientes da ação, eu não tive contato com nenhum deles. Cavalieri acabou expondo bem o que vinha acontecendo no clube. Falando do Cavalieri, é um cara de extremo caráter, o melhor profissional que eu tive a oportunidade de trabalhar, o irmão que o futebol me deu. E para mim e para as pessoas próximas, meus amigos aqui da minha cidade, o tanto que eu falava do Cavalieri todo mundo ficou muito indignado com o que aconteceu. Um cara, não pelo que ele conquistou, é claro que todos devem ser tratados da mesma maneira, mas como conduziram a situação dele, foi revoltante. A do Henrique também, que foi o nosso capitão lá o ano todo, Marquinhos que foi operado, então acho que isso acaba refletindo como que a situação lá está. Infelizmente, o que pode ser feito da nossa parte foi, a gente aguentou até onde deu e só espero que o Fluminense consiga se resolver e que os meus amigos também não saiam perdendo. O Scarpa, o Palmeiras não faz um gol de falta, se não me engano acho que faz uns três anos vai completar agora no Campeonato Paulista. Até eu estava vendo na internet esse dia, tem um bolão para ver quem é que vai fazer o gol de falta para acabar com esse jejum e você postou uns vídeos aqui batendo na bola e você deu uma crescida no bolão lá. Você acha que é possível acabar com esse jejum? Então, primeiro, quando eu cheguei nesse treino, o pessoal, acho que foi até o Marcelo que me falou, tem tempo que a galera aqui não faz um gol de falta para meter a pressão, só que eu ficaria mais pressionado se ano passado tivessem acontecido 20 gols de falta e agora que eu estou aqui não acontece nenhum, mas o time tem excelentes batedores de falta, é um problema bom a decisão de quem vai bater uma falta, mas eu prefiro não opinar sobre o bolão, espero que seja no próximo jogo, mas independente do jogador que o grupo saia ganhando. o Scarpa, aqui na sua direita, você sabe que aqui você vai ser muito mais cobrado do que você é no Fluminense, do que você seria no Corinthians, do que você seria no São Paulo, no Galo, pelo investimento, por causa do ano passado, da frustração do torcedor e porque o time está super favorito, está todo mundo apostando muito no Palmeiras, essa pressão, você gosta dessa responsabilidade, você está super ciente disso e outra coisa, eu quero saber a sua ligação com você é paulista, você é de Campinas, Hortolândia? Sou natural de Campinas, mas eu sempre morei em Hortolândia. Então, você tem família lá ainda, você já jogou aqui no Red Bull até, já passou, você morou 5 anos no Rio, mas você é mais carioca, você é mais paulista, como é a sua relação aqui com São Paulo e com o futebol paulista? Pressão eu estou bem ciente, como eu disse, foi feito um grande investimento, não só financeiro, mas a questão deles estarem lutando por mim há 2 anos e a responsabilidade vai ser grande, eu tenho noção disso, se engana quem planta que eu estava insatisfeito no Fluminense por causa de pressão, por causa de vaia, porque eu sei que isso é normal do futebol, foi simplesmente era um momento ruim que a gente estava passando e o clube vinha passando por grandes mudanças e a questão de carioca, não, eu sou zero carioca, o fato de eu vir sempre para a Hortolândia me ajudou a não pegar nada do sotaque carioca, ainda bem, continuo com as minhas gírias paulistas, sotaque do interior, então, estou bem. Scarpa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Você deve saber também que para a torcida do Palmeiras a Copa Libertadores é uma espécie de obsessão a perseguir esse título já há muito tempo que o Palmeiras não ganha, como é que é para você isso também? A Copa Libertadores para você também é uma obsessão, é um título que você busca o mais importante para você? É uma obsessão como todos os outros campeonatos, não existe prioridade, o Palmeiras vai brigar pelo título em todas as competições que disputar e eu tenho certeza que a gente tem condição de ser muito feliz, todo mundo no mesmo caminho, dando o seu melhor e para nós todas as competições têm a mesma importância e vamos brigar pelo título de todas que disputarmos. Graças a Deus. de Deus, a gente tá ixcar... a gente tá ixcar. a gente tá ixcar... Obrigado.